Que vende pedra, num barraco mó humilde na favela A rua de terra não tem esgoto E quando chove a água leva a sujeira pro campim de terra Vai falar pra ele não roubar A mãe dele falou Semi-analfabeta que ensinou O que a TV não mostrou É que o consumismo invade sua casa Te empurrar com ela abaixo O que tem que comprar, tem que gastar Tem que ter um padrão de vida elevado Mas agora se ele se envolver Vai lá você levar notícia pra coroa dele Fala pra ela, seu filho não presta E se a polícia pega ele vai ter o que merece Fala pra ela Que faltou educação, não foi a televisão Que a culpa é da família Fala pra ela que bandido bom é morto E que o filho dela já tá na delegacia Também concordo, pobres e miséria Nunca foi motivo pra no crime se envolver A prova disso é minha família Os trancos e barrancos E conseguiram sobreviver Só que os tempos eram outros É bom lembrar que não existia propaganda Cê não tinha nem de quem investir